Olá, o Boletim de Notícias está no ar, eu sou Vanessa Brollo e te faço companhia a partir de agora. O Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 do Rio de Janeiro avaliou que, caso o atual ritmo da pandemia permaneça no mesmo patamar, a orientação é que as celebrações de final de ano poderão ser mantidas. Por enquanto, uma das festas de fim de ano mais famosas do mundo, a de Copacabana, está confirmada. E a procura por imóveis no Rio de Janeiro é alta. No Rio de Janeiro, a festa de Ano Novo, por enquanto, está garantida pela Prefeitura. E a expectativa é de que a cidade vai receber milhares de turistas. O levantamento realizado pelo Cresce, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, apontou uma alta de 40% na procura por aluguel de imóveis de temporada. Atualmente, 60% dos apartamentos disponíveis no Rio de Janeiro já estão reservados para a semana do Ano Novo. E a expectativa é de que esse número vai alcançar 90% em dezembro. O Cresce revelou que o turismo regional vai ser o principal impulsionador dessas reservas. Muitos brasileiros estariam desistindo de viagens internacionais por conta da pandemia. E a rede hoteleira do Rio já sentiu esse impacto. 78% dos quartos dos hotéis já estão reservados para o período do Ano Novo. Um número praticamente igual ao registrado no último Réveillon, antes da pandemia. Enquanto isso, apesar do fechamento de fronteiras mundo afora, a nova variante Ômicron se espalha pelos continentes, o que provoca mudanças nos planos de reabertura e a volta de restrições. No aeroporto de Joanesburgo, na África do Sul, o painel mostra os voos cancelados para lugares que fecharam as fronteiras com o país, onde foram registrados os primeiros casos da variante Ômicron. Esta mulher, moradora do Reino Unido, ficou presa logo depois do fechamento da fronteira e agora não sabe como vai fazer para continuar a viagem. A médica sul-africana Angelique Coetze, que identificou a variante Ômicron pela primeira vez, disse que a maior parte dos pacientes tem sintomas leves e, por isso, não há razão para pânico. Os mais afetados têm menos de 40 anos e os principais sintomas são tosse e desconforto na garganta e fadiga. A preocupação maior é com o índice de transmissão, que parece ser bem mais elevado. E, de fato, a nova variante já está em circulação em diversos países. Em apenas dois voos da África do Sul para a Holanda, 61 passageiros testaram positivo para a Covid. 13 deles tinham a variante Ômicron. Eles foram postos em quarentena num hotel e um casal chegou a ser preso, tentando furar a quarentena. Portugal registrou 13 casos da variante só nesta segunda-feira. Todos eles envolvem jogadores ou funcionários do Belenenses, time de Lisboa, que competiu recentemente na África do Sul. Todo o time está em quarentena. O Ministério da Saúde da França alertou para que a população assuma que o vírus já está em território francês, mesmo sem o registro oficial. O país vive uma forte quinta onda do vírus. A Austrália, que se preparava para reabrir o país para migrantes e estudantes vacinados, ainda esta semana, parou os planos de reabertura temporariamente. O Reino Unido, apesar de ter sido o primeiro a fechar as fronteiras, já registrou dois casos da Ômicron. Israel bloqueou a entrada de estrangeiros e impôs novamente a quarentena obrigatória para israelenses que entrarem no país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou essa semana um novo tratamento para o HIV, que reúne duas substâncias em um único comprimido. Segundo informou em nota, a aprovação representa um avanço no tratamento das pessoas portadoras do vírus, que causa AIDS, já que reúne, em uma dose diária, dois antirretrovirais que não estavam disponíveis em um só comprimido. A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. O Brasil distribui gratuitamente todos os antirretrovirais desde 1996. E desde 2013, o Sistema Único de Saúde garante o tratamento para todas as pessoas vivendo com HIV, independentemente da carga viral. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, existem 19 medicamentos disponíveis em 34 apresentações farmacêuticas. O assunto agora é educação. Os resultados das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, 2021, serão divulgados no dia 11 de fevereiro do ano que vem. A data foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, responsável pela realização do exame. De acordo com o presidente do INEP, Danilo Dupas, o comparecimento no domingo, segundo o dia de provas, foi de 70%. Dupas também confirmou que está aberto o prazo para que os estudantes que não compareceram aos locais de prova por problemas logísticos ou por doenças, como a Covid-19, peçam a reaplicação do Enem 2021 por meio da página do participante no site do INEP. O gabarito oficial e os cadernos de questões serão divulgados ainda essa semana pelo INEP. O Banco Central já liberou duas novas modalidades do PIX, o PIX Saque e o PIX Troco. A repórter Luciana Macedo tem as informações. Está valendo a partir desta semana o uso de duas novas ferramentas utilizando o PIX. É o PIX Saque e o PIX Troco. O Banco Central anunciou que essas duas ferramentas já estão disponíveis, mas o uso delas é opcional, cabendo à decisão dos estabelecimentos, também das instituições financeiras e das empresas de autoatendimento. Agora a gente, por exemplo, entende que o PIX Saque e o PIX Troco tem uma grande importância. Por quê? Porque nós temos muitas cidades pequenas no Brasil, onde o acesso ao dinheiro em espécie é muito complicado. Tem cidades que não tem agência bancária, que não tem ATM, às vezes tem a lotérica, às vezes não tem nem a lotérica. Então a gente tem hoje uma dificuldade nessa circulação de papel moeda nessas pequenas cidades. Por outro lado, nas pequenas cidades, às vezes tem um problema de segurança, do lojista que acumula muito dinheiro ao longo do dia. Então essa é uma funcionalidade, por exemplo, que é um ganha-ganha. É um ganha para o lojista, porque ele vai conseguir fazer mais vendas e não ter o problema de ter muito numerário no fim do dia, ter que transportar numerário, ter um custo. Ele ganha também porque ele coloca o cliente na boca do caixa, que é uma coisa que normalmente o lojista gostaria até de pagar para fazer. E o cliente também tem um ganho. Por quê? Porque ele não precisa se preocupar de pegar uma condução para ir em uma outra cidade, para ir em um ATM. Ele vai ter acesso a dinheiro em qualquer estabelecimento comercial. Então é um exemplo de uma funcionalidade, onde a gente vê um ganho para todo mundo. Na prática, vai funcionar assim. No PixSac, o cliente efetua uma transferência para o estabelecimento credenciado, que devolve esse valor em espécie. Já no Pix Troco, a dinâmica é praticamente a mesma. A diferença é que na hora de efetuar o pagamento de uma compra, o cliente repassa um valor a mais e o estabelecimento devolve em espécie como forma de troco. Nas duas modalidades, assim como já acontece com o Pix tradicional, o cliente não paga nenhuma tarifa. Já os estabelecimentos que ofertarem esse serviço vão receber uma tarifa que pode variar de R$ 0,25 a R$ 0,95 por transação. A montadora Nissan deseja que metade de suas vendas em todo o mundo seja de carros elétricos ou híbridos até 2030, e planeja gastar bilhões de dólares na iniciativa. A Nissan vai investir pesado em veículos elétricos ou híbridos até 2030. A empresa deve gastar bilhões de dólares para que metade das suas vendas seja desse segmento. A montadora segue os passos de outras grandes fabricantes de veículos que anunciaram uma guinada para os carros elétricos e híbridos com a crescente preocupação com a mudança climática. Ao apresentar o plano de longo prazo, a Nissan informou que vai lançar 23 modelos, incluindo 15 carros elétricos, para alcançar a meta até 2030. No ano passado, apenas 10% das vendas globais da Nissan foram de carros elétricos ou híbridos. A empresa afirmou que a nova meta ajudará a chegar à neutralidade de carbono até 2050. Esta é uma mudança de grande parte da indústria automobilística. A sueca Volvo se comprometeu a abandonar totalmente a venda de carros a combustível até 2030. A japonesa Honda estabeleceu a mesma meta para 2040. A líder mundial Toyota afirmou que até 2030, todas as suas vendas na Europa serão de modelos elétricos ou híbridos, com a meta de 70% na América do Norte e 100% para a China em 2035. Um médico de Rio Claro, no interior de São Paulo, que coleciona orquídeas, abre o acervo para visitação e também para venda. O objetivo é usar o dinheiro para causas beneficentes. E elas estão por toda parte. Basta uma volta para apreciar um verdadeiro show de cores. São tantas as opções que os olhos se perdem na tentativa de apreciar cada flor. E uma parcela dessas orquídeas faz parte da coleção pessoal do Fábio, um médico que é apaixonado por esse cultivo. O cultivo de orquídea na minha vida veio desde cedo, né? Desde a minha avó, hoje com 96 anos, sempre gostou muito de planta e bicho. E eu sempre tive essa paixão por orquídea e pela medicina, né? Por aqui é possível encontrar espécies de outros países. Formatos diferentes, mudas tão delicadas como essas, cultivadas dentro de pequenos vidros. Cada uma tem um método diferente para adubar e cuidar. Um trabalho quase que artesanal e que atrai muita gente. Eu sempre gostei de plantas, de orquídeas. Eu acho que deixa o ambiente muito mais aconchegante, mais harmônico. E aí, estou encantada, estou escolhendo. Está difícil escolher as que eu vou levar para casa hoje. Mas a coleção vai muito além das flores que estão expostas por aqui. A paixão levou o médico a criar o seu próprio laboratório para desenvolver novas espécies. E algumas têm um objetivo muito especial. Faço alguns experimentos e já consegui fazer uma orquídea vanda, que estou experimentando a florir, porque vai ter o nome da minha família, o meu nome. Então, já está encaminhada uma floração aí, que vai ter o nosso nome aqui. E eu vou ter um nome também, que vai ser o nome de Rio Claro. Vai ser o nome de uma orquídea que, futuramente, quando florir, ela vai ter o nome da cidade. Um amor que agora ele compartilha por uma boa causa. E além de exibir, o Fábio está vendendo algumas orquídeas com o objetivo de arrecadar fundos para transformar o Natal de quem precisa. Eu fazia corrida, né? Corrida beneficente, a gente arrecadava e doava. Mas, por causa da pandemia, a corrida a gente achou um pouco, né? Uma dificuldade maior na pandemia, até por questões sanitárias. Então, eu resolvi abrir as minhas orquídeas. Então, metade das minhas orquídeas eu vou vender com muito aperto no coração. Mas é uma causa nobre. O Boletim de Notícias está terminando, mas você continua com a nossa programação. Até a próxima!